Olá, estamos começando mais um TVE nos festivais. No programa de hoje, vamos conhecer jovens intérpretes da música do Rio Grande do Sul, talentos revelados no vigésimo Canto Moleque de Candiota. Participaram intérpretes amadores nas categorias e modalidades Mirim, masculino e feminino, até 13 anos. Juvenil, masculino e feminino, de 14 a 17 anos. Especial, masculino e feminino, de 18 a 24 anos. Hoje, vamos ver como foi a competição feminina. Vozes que cada vez mais ganham força cantando as coisas do nosso Rio Grande. Começamos com a categoria Mirim. Já estou cansada de escutar que está tudo bem. Já estou cansada de escutar que somos iguais. Mas eu posso afirmar que é tolice. Desculpe, amigo. Cuidado de eu que se lê em alguns jornais. Já estou cansada de ouvir que há paz no campo. Será? Mas se o campo é destruído por invasores, até o gado do seu pasto é subtraído. Verdade, amigo! Sonhos perdidos nos fungões, nos corredores. Olhe pro campo e vê que eu tô falando a verdade. Só há feligens sobre as telhas dos galpões. Estão desertas as estradas dos rincões. Mas se uma brasa ainda arde no meu peito, É a esperança que o tomou como morada. Porque o progresso poluiu, Manchando o lençol do meu rio, E o celeiro, a mata, a pera, abandonada. Chega! 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 Quero poder colher O trigo que plantei Quero realizar Tudo que eu sonhei Eu quero pão Olhe pro campo e vê que eu tô falando a verdade Só há feligens sobre as telhas dos galpões O camponês está migrando pra cidade Estão desertas as estradas dos rincões Mas se uma brasa ainda arde no meu peito É a esperança que o tomou como morada Porque o progresso poluiu Manchando o lençol do meu rio E o celeiro, a mata, a pera, abandonada Chega! 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 Quero poder colher O trigo que plantei Música Música Os olhos da gente se perdem na guada Tentando enxergar pra além do chapéu No branco das nuvens Um sonho distante Das almas perdidas que vagam no céu Apenas quem olha assim de olhos claros Buscando a si mesmo no calmo da guada Verá com certeza Além de uma imagem Sua alma de campo morreu Espelhada Quebrou-se o espelho na sede do baiô Desfez-se a paisagem Costeira do rio Ficou refletida na água em remansos Saudades desformes do que antes serviu Descendo a corrente Uma flor de água a pé Prendeu-se na argola Da rédea caída Quem sabe até seja uma alma serena Querendo apegar-se De novo na vida Eu venho de longe Eu venho de longe Eu venho de longe Eu venho de longe Eu venho de perto Eu venho de todos Os tampos da terra Eu venho do rancho Eu venho da estância Eu venho do sopro De todos os ventos Trazendo cantigas De aurora pra trás Trazendo cantigas De aurora pra trás Meu canto tem canto De todas as raças E tem a ternura Do choro da infância Também reboliços De cantos De cantos de guerra E tem a cantiga Mais linda do mundo Gerei de nascida Nos campos da paz Gerei de nascida Nos campos da paz No canto tem crenças De noite e chão ruas Sem mistérios Do grito Do grito imigrante Com a experiência De estrelas e luas Com a experiência De estrelas e luas Meu canto magoado Nasci de um mão Olhando tristezas Sem caminho Sem luz O meu canto É canto de vida Meu canto É canto de paz O meu canto É canto de vida Meu canto É canto de paz Bom, bom, bom 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 Meu canto tem crenças De noite e chão ruas Sem mistérios Do grito Do grito Do grito imigrante Com a experiência De estrelas e luas Com a experiência De estrelas e luas Meu canto magoado Nascido de um mão Colhendo tristezas Sem caminho Sem luz O meu canto É canto de vida Meu canto É canto de paz O meu canto É canto de vida O enfurecer do vento A inquietação da bicharada A aviração que levanta A poeirama da estrada Ao meu cavalo não diz nada A reclusão dos pais sanos Covardes com a vida atada O ívo da ventania A chuva Vindo com as piadas Ao meu cavalo não diz nada Cruzo o campo Buscando a paz Em meio a fúria louca Com os lados temporais Eu descendo os rastros Deixados pra trás Se ganha o gel, o baio A chuva, o raio E nada mais Ele, 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 ele Ele, 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 ele Com alma de nuvem clara Calma de água empoçada E ânsia de seguir o vento No dorso das invernadas Faço no tempo morada Feito um fantasma sem rumo Cortando a vaga encharcada Com descaso da enxurrada Que leva a terra por nada Faço no tempo morada Cruzo o campo buscando a paz Nem que corte a pele o frio que nos castiga O pai eu não nego passo Nem com água até o pescoço Canja antiga Sangue nosso Cruzo o campo buscando a paz Em meio a fúria louca dos temporais Eu descendo os rastros deixados pra trás Se com o seu baio a chuva ou raio E nada mais Ele, 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 ele Ele, 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 ele Oh, 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 oh